e não, mas não tem jeito não, meu coração é droga. É a hora do chorão sobrega, o melhor programa mais ruim do Brasil está no Arrana. E aí meu Brasil, muito obrigado pela audiência, a vocês ligados com a gente na M590 Serrana de Araruna, pra mais de 170 municípios da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Eita, deixa-me ver, já tem gente por aqui, será? Mande Aldo, Mande Aldo, não mande, não mande escrevendo não, que eu não sei ler não, Mande Aldo. Certo. Entendeu, Mande Aldo, por favor. Olha, de novo, quem começa o programa é essa tia desse menino? Ô menino, esse negócio de trazer a família, esse negócio tá uma malandragem aí. Esse menino tem um negócio, agora botou a tia dele só pra dizer isso. Mande Aldo, Mande Aldo, não mande, né, não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Ô menino, tu paga a tua tia só pra dizer isso, é. E eu que trabalho, me lasco todo dia no programa, duas horas gritando, falando, recebendo do que ela. E ele inventou de trazer a avó dele, parece que a véia não vê hoje não. Não sei, vamos dizer o seguinte. Mande áudio, Dona Maria da Luz. Eu tô ouvindo você, vou ouvir você hoje pelo aplicativo, porque a Rádio Serrana está fora do até 10 de manhã, que tá na hora do coronel. Ela saiu do ar até agora. Eu vou ouvir você hoje pelo aplicativo. Peraí, Dona Maria, onde a mulher que a senhora arrumou essa história? Porque a Rádio Serrana, a senhora mandou esse áudio pra mim, 14h54. A Rádio Serrana tava no ar. Acho que é seu rádio que tá doido. Eu vou ouvir você hoje pelo aplicativo, porque a Rádio Serrana está fora do até 10 de manhã, que tá na hora do... Ah, rapaz, ela tá... Peraí, Dona Maria, a senhora falando isso assim, Dona Maria tá dizendo o seguinte, a Rádio Serrana ficou fora do ar no aplicativo Rádio Net, né? Deu problema no aplicativo. Agora, a Rádio Serrana não, Dona Maria. Cadê o rádio? Ela saiu do ar até agora. Olha, no aplicativo. O aplicativo do Brega Show. Olha, entenda. Não misture as bolas, achar que a Serrana tava fora do ar, não. É o aplicativo que Dona Maria tava ouvindo na Rádio Serrana. A Serrana não ficou fora do ar. A AM 590 no rádio aberto. Não é isso, Dona Maria? Vamos embora. Pra vocês aí, todos amanhã. Já que não vai ter festa, mas a gente deseja um bom futebol. Amanhã tem um forrozão na Serrana. Pra todos vocês. Minhas amigas todas do rádio. E meus amigos também do rádio. Adora de Campeste. Cícia Marim. Fato Cílio Jacaré. André do Cílio Picos. E todos. Certo. Alô, Carlos Suzucos. Valeu, Dona Maria. O Peraldo Suzano deve tá no Rio de Janeiro tomando uma. Ah, não. Não bebe mais, não. Põe aí, Ivan Carlos, pra ele, tá? Vamos tomar cana. Olha, ele não bebe mais, não, Dona Maria. Uma coisa que a Peraldo lá de Suzano diz que não quer nunca mais é beber. Mas é beber, tomar conta de menino, né? Não é tomar conta da cana, não. Eita, Peraldo. Ela diz assim, pai, ô, Suzano, que é o seguinte, nunca mais eu quero beber. É, ele quer dizer o seguinte, tomar conta de menino, né? Mas não é deixar de tomar uma, não. Então vamos esclarecer aqui esse áudio de Dona Maria, né? Dona Maria da Luz, ela tava dizendo que tava sem ouvir a Rádio Serrana no aplicativo Rádios Neto, entendeu? Que a Rádio Serrana, em nenhum momento, no rádio aberto, ficou fora do ar, né? É isso aí, em nenhum momento. Olha, eu lembro a você que hoje, né? Hoje, o Elia de José passará a apresentar o programa de 8 às 10 da noite, tá certo? Queremos Nilson Santos, de 5 às 7, aí a voz do Brasil de 7 horas, e o Elia de José, de 8 às 10, tá bom? Atendendo aí uma determinação superior, a Rádio Serrana passará a transmitir a voz do Brasil, 7 da noite. Olha, gente, obrigado pela audiência a todos vocês no Brasil inteiro, no mundo. Nega Medeiros, boa tarde, está aqui no YouTube, no canal Rádio Brega Show, né? A Nega Medeiros, muito obrigado aí pela audiência. O fã-clube do Arimaia já está por aqui, toca Arimaia. Arimaia, né? Daqui a pouco eu toco, minha amiga. Ivanice Silva, boa tarde. Gente, é o seguinte, é... O que eu tô aqui, eu tô puto de raiva com esse menino. Esse menino inventou de trazer a família todinha pra atrapalhar meu programa. Ô, menino, pelo amor de Deus, menino, eu acho que eu vou mandar tudo lá pra casa de Zé de Noga. Eu vou mandar, rapaz, que é o seguinte, Zé de Noga, tu tem paciência pra tomar conta desse menino? Olha, eu vou fazer o seguinte, eu já sei o que é que eu vou fazer. Vai ser assim, o dia não tem manhã, né? Tem manhã, tarde e noite, né? Três coisas de se dividir do dia. É, então é o seguinte, de manhã, tu fica na casa de seu Zé de Noga e dona Odete. À tarde, tu fica na casa de seu Zé Belizio e dona Rita. E à noite, e à noite, como tu aperreia muito de noite e eles são mais novos, tu fica na casa de Silvio e Lauro. Ô, seu Zé de Noga, eu mando. Será que dona Odete quer, hein? É, seu Zé de Noga, lá em Monte das Ramelheiras, ligado com a gente. Lá no seu comércio, São José, né? Mercadinho São José do Zé de Noga. Alô, dona Odete, alô, alemão e neide, cida e lau. Seu Zé Belizio já tá na rede, seu Zé. Seu Zé já mandou dona Rita, né? É, esticar a rede. Como é que dá o nome, hein? É esticar a rede, é não, é armar a rede. Eita, já armaram a rede, não foi? Deixa eu mandar um abraço aqui também pra o pessoal de Araruna. Zumbi! Ei, menino, como é que acaba de ter o nome desse zumbi e o nome do cara? Olha, né? Zumbi. Deixa eu mandar um abraço também aqui pra palquíria, Jesse Cristiane, Valterson, Jaelson, meu amigo Valdo de Tutu e Zaldo. Alô, Zaldo! Um abraço também pra Zé das Celas, seu Cícero Berato. Muito obrigado pela audiência, seu Cícero. Uma boa tarde pra o senhor. Alô, Chaveirinho da Paraíba, meu lindão de papai. O homem que a azureia esqueceu de crescer. A azureia dele tem, assim, um metro e oitenta. É maior do que eu, porque eu só tenho um metro e sessenta e pouco. A azureia dele é um metro e oitenta. É maior do que a minha. Aliás, maior do que eu todo. Deixa eu mandar um abraço aqui também para a Chaveirinho, bonitão. Abraço para o meu amigo de Assis. Dona Sônia e Zé Jacinto. Eu estou sentindo, assim, emocionalmente, que Dona Sônia vai criá-lo. Zé não quer, Zé não quer, Zé Jacinto não quer. Mas Dona Sônia, assim, com aquele carinho dela, aquela tranquilidade, Zé, é melhor a gente criar aquele menino. Aquele menino vai matar Carlos Suzuki do coração. É melhor, Zé. Tu faz uma caridade pra Carlos Suzuki, Zé. Dona Sônia dizendo pra Zé Jacinto. Tu faz uma caridade pra Carlos Suzuki, Zé. Pelo menos Carlos Suzuki não morre do coração por causa daquele menino. Eu mandar, vou mandar, Dona Sônia. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Antônio Jacinto também com a gente, né? Antônio Justino, Domingão, Zilda, meu amigo dos Santos, Zé de Isaac, Chico Cabrinho e Dona Dida, Dona Nevinha, Ricardo Rocha, Edito da Luz, Josa da Carroça, Jailton. Alô, Raimundão! Olha, Raimundão tá ouvindo a gente. Mandando um abraço também aí pra Zé de Goiânia. Zé de Goiânia hoje mandou pra mim, pedindo pra eu tocar a música do Manuel, viu? Vou tocar, viu, Zé? Já, já, pra você, Zé de Goiânia. Abraço também. Ele tá lá no... Ô, menino! Zé de Goiânia é trabalhador, rapaz. Tu tá pensando que ele tá lá no Roçado. De Suzuki eu vou levar o radinho. Eu estou no Roçado, mas eu tô ouvindo. Olha, ele aumenta o som lá, meu amigo. Lá é o seguinte, lá tem umas duzentas penosas. As galinhas ficam tudo dançando. E os bode, hein? Os cachorros, os gatos, as jumentas. Ai, fica escutando, Brega, fica tudo alvoroçada. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra... É, pai, Toninho e Juarez. Sim, aqui em Araruna você compra agora coco verde, natural ou gelado. É só procurar nosso amigo Toninho aqui, né? Toninho é perto do... É em frente ao posto de Assis aqui na entrada de Araruna. Olha, chegou ali no Samu. Onde é que fica Toninho? Perto do Samu, todo mundo diz. Deixa eu mandar um abraço aqui também pra Assis Soares. Josa Camilo. Dona Maria Viana. Ô, Dona Maria, ninguém quer. Eu vou mandar descer aqui numa carroça. Deixa lá em Dona Maria Viana. Emily, toma conta desse menino. Emily. Alô, Maria Rato. Um abraço. Muito obrigado pela audência. Alô, Vívia. Dona Lourdes Belém também. Edinaldo. Edinaldo Souza. Lívia. Ai, acertei o nome. Bruno e Fátima. Fatinha, né? Deixa eu ver aqui também. Manda um abraço aí. Cadê, rapaz? Cadê minha lista? Alô, Léo. Alô, Rosinha ligado com a gente. Tonha Abelha e Dona Geralda. Nino Machante e toda a família ligado com a gente. Muito obrigado pela audiência. Eu mando um abraço também para os caras que retransmitem o nosso programa aqui no As Difusoras. Dada, Paulo Cabeludo, Antônio Roque e Nelinho, né? É, rapaz. Eu quero mandar um abraço também aqui, um cheiro pra Dona Cícera Marinho, lá em Beracruz. Muito obrigado pela audiência, Dona Cícera. Um cheiro pra senhora. Uma boa tarde. Tudo de bom? Alô, Chagas e Dona Nora. Lá no sítio Papagaio. Vamos embora de brega. Ei, menino, vem cá. Esse teu bucho inchado aí, hein? Menino, eu já disse pra tu, Cruzeto. Tu não tá escutando o que Ivana Silva disse, não? Menino, tu não como não, Frechá. Tu com esse bucho grande é comendo barro, rapaz. O que é que essa tua tia diz disso? Mande Aldo, mande Aldo. Não mande. Só diz isso. Não mande escrevendo, não, que eu não sei ler, não. Mande Aldo. Olha, mande Aldo. Dona Maria da Luz mandou o Aldo aqui, corrigindo o negócio, eu acho. Né, Dona Maria? Né, o aplicativo? Não, cara, foi de manhã, quando o coronel estava fazendo o programa a partir de sete horas, o Arradicel do ar. Agora eu liguei e tá falando. É no AM. Mas passou a tarde todinha no ar. Mande boa tarde também pra Lúcia, Caçalora, Fátima lá do... Oxê, Dona Maria não viu o programa dele, não é? Também pra Marcelo Cavazaki, Marcelo Ramos e família, e Piabinha Dedé de Montanha, Antônio Justino, e todos aqui do Bacalhau que tá ouvindo vocês também. Certo, Dona Maria. Alô? Zé da Galera, meu boa tarde. Boa tarde, Dona Maria. Aldia Ancioli, meu boa tarde. Boa tarde, Dona Maria. Olha, agora eu entendi o que Dona Maria quis dizer. Acho que tem algum problema na internet na hora da transmissão do nosso amigo, né, Coronel Remoaga. Mas é assim, né? A gente que trabalha com esse negócio da internet é complicado. Aí ela só ligou o rádio agora, na hora do meu programa. Tem gente aqui com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde, Carlos Zucchi. Aqui é o João Luiz de Alagoas, o louco do... Valeu, João Luiz. Boa tarde aí, Batom Galeno, Malena. Certo. Que é o feliz pra todos aqui de Alagoas, ok? Sou muito fã da rádio Brega Show. Essa rádio é demais. Eita, vai macho. É o João Luiz, locutor, ligado com a gente na hora do chorão Sobrega. Ô, menino, esse programa tem aldeia no Brasil inteiro. Ô, Joel. Joel. Esse menino agora tá com um negócio feio, viu, Joel? Vou dizer um negócio a tu. Menino, já não baixa essa tua tia pra me enfrechar. Como é que tu tá, tua vó? Ô, vó. Vó, o que é que a senhora acha desse programa? É bom esse programa, é vó. Carlos Suzuki. Agora futuca de novo. Carlos Suzuki. Vamos bregar. Vamos embora. Vamos rebentar a boca do balão. Vamos embora, Brasil. E aí? Alô! Alô, você! Vitome Breca. Vamos embora. O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Vamos embora. Vamos embora. Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui? Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Até você Que nunca mais apareceu aqui E nem voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem, tá tudo bem, Joel Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Vem pra hora do chorão Carlos Suzuki Sou eu Vivendo as emoções Cada dia mais lindo Mas não faz mal Pois eu me calo E aí, tudo beleza? Tá tudo bem Vamos levando Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir E não voltou pra me fazer sorrir Vem pra cá Chega pro Brega Estou ao vivo no YouTube No canal Rádio Brega Show Vamos lá Carlos Suzuki Rádio Brega Show Cadê você? Cadê você, hein? Rapaz, eu estou emocionado Eu estou emocionado Porque realmente É a vovó do menino Gostou da minha música Peraí, vó Ô, vó Tu não gostaste da minha música, não, vó? Carlos Suzuki Agora a Suzuta de novo Carlos Suzuki Vamos embora Arimaia S.O.S. Brega Não deixem o Brega morrer O Brega não pode acabar Solte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu pinto no ar Não deixem o Brega morrer O Brega não pode acabar Volte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu canto no ar Nosso Brega merece meu feito É a pura linguagem do amor Sai pra lá com esse preconceito Toda música tem seu valor Se cantar o amor Se cantar o amor é ser Brega Serei Brega até no Japão Vem comigo Se joga, se entrega Chique mesmo É curtir o barcozão Não deixem o Brega morrer O Brega não pode acabar Solte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu canto no ar Não deixem o Brega morrer O Brega não pode acabar Solte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu canto no ar Alô Brasil! Alô Brasil! É Arimaia! Alô Vivo! Se é ferido a legítima MBT Música prega brasileira Meu Deus! E que atire a primeira pedra Quem nunca sofreu por amor Ou quem nunca chorou no boteco Por alguém que ele abandonou Se falar de amor é ser brega Eu sou brega por convicção Vem comigo Se joga, se entrega Chique mesmo É curtir a matão Inesquecível Carlos Alexandre Genival Santos E Evaldo Braga José Ribeiro Roberto Miller Tony D'Amico E Ronaldo Adriano Amilton Lelo Reginaldo Rossi Alípio Martins E Valdigo Soriano Não deixem o brega morrer O brega não pode acabar Solte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu canto no ar Não deixem o brega morrer O brega não pode acabar Solte a voz pra todo mundo ver E ouvir o seu canto no ar Cabalão bregão Alô queridas amigas e amigos Ouvintes da rádio Serrana de Araruna Da rádio Brega Show de João Pessoa E da rede de rádios Suzuki Sati Aqui é o cantor Nando Brasil A minha música também toca no programa A Hora do Chorão Sobrega Do meu querido amigo Carlos Suzuki Um abraço a cada um de vocês Ei, esse é o Nando Brasil Vai se apresentar pra gente Ele é de todas as localidades É, de todos os locais do Brasil Olha, ele é Nando Brasil Ele é Brasil Sou topo de Rio Grandense Também sou paraífano Pernambucano, baiano Seripano, cearense Sou pontilhão e hiense Caprichaba, laguano Sou mineiro, sou goiano Sou de São Paulo e do Rio Meu forró é baronil E quente como uma braça Meu país é minha casa Pois eu sou o Nando Brasil Também sou lá de Brasília Do Distrito Federal Sou filho do Pantanal O gaúcho catarinense Também sou paranaense Do Maranhão, do Pará Do Acre, do Avampá Tocantins de Amazônia Sou de Roraem e Rondônia Sou de Mato Grosso a mil Por este céu cor de anil O meu forró criou asa Meu país é minha casa Pois eu sou o Nando Brasil Sou norte-rio-grandense Também sou paraipano Pernambucano, baiano Seripano, cearense Sou um pontilhão e hiense Caprichapalagoano Sou mineiro, sou goiano Sou de São Paulo e do Rio Meu forró é baronil E quente como uma braça Meu país é minha casa Pois eu sou o Nando Brasil Eita, vem macho Nando Brasil Eita, coisa boa É hora do chorão Também sou lá de Brasil Do Distrito Federal Sou filho do Pantanal O gaúcho catarinense Também sou paranaense Do Maranhão, do Pará Do Acre, do Avampá Tocantins de Amazônia Sou de Roraem e Rondônia Sou de Mato Grosso a mil Por este céu cor de anil O meu forró criou asa Meu país é minha casa Pois eu sou o Nando Brasil Serrana, a rádio que fala bem de você E aí, gente de meu Brasil Olha a hora certa Faltam sete minutos para as quatro da tarde, né? Já são 15h53 Por que não dizer 3h53? Mande Aldo Mande Aldo Mande Aldo Não mande Não mande escrevendo não Que eu não sei ler não Mande Aldo Olha em que dá Entendeu? Mande Aldo Por favor Tá vendo gente Que dá Ô menino Por que é que tu contratasse até hoje Essa festa? Ah, chamando alô pessoal aqui no YouTube No canal Rádio Brega Show, né? Nega Medeiros, boa tarde Ivanice Silva, boa tarde Nega Medeiros aqui É Ivanice também Dançando Brincando aí Dizendo que o programa é maravilhoso, né? Arimaia Show Cantou pra gente Nosso amigo João de Campina Grande Também tá aqui no YouTube No canal Rádio Brega Show Manda um abraço também, João Aí em Campina Grande Pra nosso amigo É o Sandro Né? É o Sandro Santana Nosso amigo Sandro De Campina Grande Valeu Sandro Muito obrigado aí Pela audiência Eita Sandro, rapaz Tá sempre com a gente Seu Zezinho lá em Pacífico Olha, tá Ô menino Tá vendo como seu Zezinho Tá moderno agora? Ei Seu Zezinho tá mandando até áudio É por causa dessa Mande áudio Mande áudio Seu Zezinho Dizem que eu vou mandar Seu Zezinho E Dona Rita Boa tarde Sejam bem-vindos Boa tarde, seu caro Você é o danadinho Cada danado Saudar você na tarde, né rapaz? Será, seu Zezinho? Eu tava assistindo aí O que você mandava pra mim até agora Enquanto o programa não começou A gente tava assistindo mais Aí eu sei Eita Diz O que você tem de cantar E o carro canta de boa demais O bicho nem parece que é tudo cantando Mas foi isso aí Eita E aí, cara Como é que tá fazendo por aí? Tá beleza, seu Zezinho Nossa, uma muda boa pra nós aí Você sabe aquelas mudanças Sei E aí, como é que tá as coisas? E aí Tá bem Você abriu a Paraíba, já? Ainda não Rapaz, tem um programa aqui Tá evaporando em todo canto por aqui, isso? Tá contaminando o povo Então dá tudo aqui, rapaz Embaixo fica, na sala Eita Você manda um brega bom pra nós aí, isso? Vou mandar, seu Zezinho Tá de aí pra dar uma conversada Ninguém tem tempo E a gente saiu da espelha Enquanto essa doença manita Meu Deus, não sai, né? A gente pode nem Nem conversar com o outro Nem apertar a mão de ninguém Aí o rapaz é um caso sério, né, cara? É verdade, seu Zezinho Tá com fé e o Jazinho ainda chega lá Que Deus é paz, né? Eu acho que em setembro Tá tudo melhor Bem melhor Sabia que a rádio A rádio da AM Tava com Melhor do que a rádio da FM Porque tá o som limpo Bom, vem saturrando aqui Entra com mais de 100 aqui Eita, seu Zezinho A gente de manhã Com a rádio remoada Quando eu tô em casa assim Que eu não tô fazendo Entrega alguma coisa Primeiro lugar, vocês aí Obrigado, seu Zezinho Olha, esse é o nosso amigo Seu Zezinho Lá de Passa e Pica Dona Rita também Um abraço pra ela, né? A esposa do seu Zezinho Seu Zezinho Vamos tocar aqui, olha O pessoal pediu Deixa eu ver Bartô Galeno Malena, não foi? Foi isso mesmo Quem está por aqui também É Zezinho Mas esse Zezinho agora É lá de pedra labrada Ô, seu Zezinho Tá vendo como tem Zé? Não só tem Zé na Paraíba, não Também tem aí no Rio Grande do Norte É, seu Zezinho Um abraço pro senhor aí Pra Dona Rita Muito obrigado pela audiência Agora vamos falar com o Zezinho Lá de pedra labrada E aí, Zezinho Tudo bem? Boa tarde Aqui Zezinho De pedra labrada Estou curtindo o bregão Eita bregão bom Bota o menino pra chorar Que eu tô aqui ouvindo Olha, Zezinho Tá curtindo lá o menino Olha, vamos trazer Bartô Galeno Carlos, o Zezinho Esse menino tem painhão, é? Tem não Tô doidinho pra dar ele pro povo Ninguém quer Ele agora trouxe a avó dele A avó dele realmente É uma pessoa assim que É uma pessoa que Admira nosso programa Ô, vó Vó É porque a senhora gosta tanto Do meu programa Vem, vó Carlos Suzuki Agora a futura de novo Carlos Suzuki Aí, seu Zezinho Seu Zezinho em paz fica E Zezinho lá em pedra labrada A dupla Carlos Alexandre Eu prefiro morrer Eu sei Tudo isso é passado Pois no empaguado Eu te esqueceria Então, conseguindo teus passos Se volta meus braços Feliz ficaria Eu, pai, sem pensar Jogo fora A felicidade Que é toda tua Sabendo que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo que fizeram pra me derrotar Não conseguiam ao menos lembrar E sem parente E sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Eu posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo Chorando ainda Queria saber o que pensa Porque a minha crença Parece que tinda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém Do teu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo que fizeram pra me derrotar Não conseguiam ao menos lembrar Que sem parente E sem um amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Eu posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Tudo que fizeram pra me derrotar Não conseguiam ao menos lembrar Que sem parente E sem um amor Minha sorte E aí, Carlos Alexandre E Evaldo Braga cantaram Tudo que fizeram pra me derrotar, né? Vamos aqui atender o locutor Lá das Alagoas Pediu ele, ele canta pra gente Martô Galeno! Malena, esqueça, baby, meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme Eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos Se ouve de você E aí? Vem pro Brega! Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Você lembra esta canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo Eu te amo, Malena Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos Amigos E ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Música Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Esqueça bem, meu bem Eu só quero ter você perto de mim Música E aí nós ouvimos Bartô Galeno Malena Deixa eu ver aqui o áudio Do nosso amigo Zé de Goiânia Ele mandou um áudio, né Zé? E mandou também a música Do Mano Alves Zé de Goiânia Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu acho Eita Zé Vai macho Deixa eu ver aqui Vamos ouvir Zé de Goiânia Meu amigo Carlos Suzuki Boa tarde Estou mandando esse áudio Para você Uma hora dessa Porque eu estou indo para a roça E vou levar o rádio para curtir você lá Olha É Tô com essa música aí de Mano Alves Mano Alves Esse é um brega gostoso E boa tarde para você Eu mando essa música para todos os seus ouvintes Certo, Zé de Goiânia E os ouvintes da Rádio Serrana De Ararona Quem está mandando é Zé de Goiânia Ô, velho macho Valeu, Zé de Goiânia E tá lá, né? Zé tá lá No caso Os cachorros estão dançando Tá lá no roçado, olha Ô, Zé Tem algum peba por aí? Eu acho que deve ter até um Os mocó Mocó não Como é que ele Como é que ele lá Parece com o Mocó? Não sabe não, menino Ei, deixa eu mandar um abraço aqui Pessoal Lá do Japi, né? Piabinha Haci Pedrinho Adriano Val Lúcia Cacarola João Edilson Professor Maria Soares Paulo Japi, né? Olha, piabinha Um abraço também aí Mais uma vez Um cheiro pra Dona Cissa Marinho Lá em Veracruz Um abraço pra o Chagas E Dona Nora Lá no Papagaio, né? Ligado com a gente Seu Zezinho e Dona Rita Lá em Passo Fica E manda a Caru E João Pessoa Eu abraço Meu amigo É Tebaldo Ô, Joel Tá tudo beleza Um abração pra você É Tebaldo Um abraço pra você Um cheiro pra Dona Carolina Abraço para o Valdir Que Dona José Pra Milena É Tebaldo Neto Bimba Bicho Mago Alana Eita Alô, Maria Rita Menina do Titio Abraço também Para Natesto Lá em Mangabeira Lá em Mangabeira Eu me lembro do sargento Lenilson Mangabeira 8 Lá em João Pessoa Aí vem a mente Os outros sargentos, né? O Elton Dioniso Lá de Natal Vem da gente Sargento dos Santos Também O nosso amigo Sargento Filho Lá da Terceira Companhia De Polícia Militar Da cidade de Queimadas Ouvindo a gente Também, né? Lenilson O Elton Dioniso Dos Santos E também O sargento Filho Deixa eu mandar um abraço Aqui pro meu amigo Sopinha Lá em Bahia Jorge Lá em Santa Rita Zenilda Lá em Alçal Ele anda no Maranhão Nunca mais eu tive notícia De Zenilda Ô Zenilda Tu tá vendendo aí Salgatinho Manda um abraço Pro pessoal Tico de Arlindo Lá no Sítio Marinho Senador Alô de Souza Luciano Bambão Elias Moreira Dona Ju Em Serra Caiada, né? Alô doutor Lá no Sítio Chucá, né? O Francisco Xavier Everaldo Almeida Também em Cuité Em Bananeiras Um abraço ao seu João Numero Né? Nosso amigão Roberto Souza Chicão Chico lá do hotel, né? Eita, João Numero Vai macho Alô, Chicão de Areal Em Solanha Eu mando um cheiro pra ela Ei, menino Tu vai visitá-la Dona Anitta Branca, menino Nós tamo lá em setembro Vamos comer um churrasquinho lá Ô, Dona Anitta A senhora tem um gato Bem brabo aí, não? Ou um cachorro Quero jogar esse menino no quintal Dona Anitta Branca Alô, Dona Anitta Um beijo pra senhora Muito obrigado pela audiência Alô, Medivanildo Alô, Betinha Marilene Luiz Fernando Nas Barrocas Eita Alô, Zezinho E Iris Aqui de Araruna, né? Lá no Amargoso Maria de Veinho E Veinho No Varelo de Baixo Olha, mas abraçar também Odete Reinaldo Na Carnaúba Luana no Sítio Novo de Cuité Fatma do Sítio Jacaré de Veracruz Socorro em Pedra Lavrada Ali na Serra Verde de Araruna Um abraço divino Edson, Sueli Evandro, Lena Cleonice, Antônio Barreira Zé Vital Maria das Dores Buti Todos na Serra Verde, né? Abraçar também o Jael Simão do Paulo Neguinho Ligado com a gente João Careca em Jacaraú Neno, Belo Zé Galdino E Dandinha lá em Belém Dedé da Reciclagem em Montanha Quinha e Sandro lá em Suceiro Tonho de Paizinho Maria de Lourdes Em Araruna Zé Jucai e Valdeirei Em Araruna Dona Laíde E Luiz Jucai lá no Sítio Velton Dote Fruto Monteiro Luizinho das Guarimas Andriello do Sítio Picos São José do Campeste Bira E Manuel Elfraziano Ei, Bira Rapaz, quando a gente era Mais novo, não era Bira? Jogando aquelas peladas ali no Cuscui Era bom, mas acabaram Com o Cuscui Acabaram foi com tudo O futebol de Araruna Faz que morreu Vamos levantar esse negócio Pelo amor de Deus Vamos mandar um abraço aí pra Naninha Otacílio Rosendo Lá em Cacima de Dentro José R. Mateia Aninha João de Deus E João de Deus Galdino Ozeias Dona Zumira Papá Alves, né? E o Alisson Lá em Cacima de Dentro Também Silene Ramos, né? É, isso mesmo Marcelo Cabazaca e Gilmar Um abraço Obrigado pela audiência Alô, Zé de Dodóia Valeu Nosso amigo É Evaldo Oliveira, né? Lá em Três Lagoas Retroso de nosso programa Um abração, Evaldo Um abraço pra tu Dá um abraço aí, mano É boca de papo Ô Everardo Dá um cheiro E manda é boca de papo aí Por mim Dá um beijo Ô, vó Peraí, vó Ô, vó Eu só mandei ele dar um beijo E manda é boca de papo Peraí, vó Peraí, vó Dá um tempo Dá um tempo Eu mandei um abraço também aqui Pra mandar é boca de papo Quando é boca de papo É Evaldo, né? Evaldo Oliveira Matheus Azaí, Nego E olha aí Alô, João de Dedinha Campo Redondo, né? Marcílio Fernandes Lá em Boa Vista Oliveira lá no Damião Povo tudo ligado com a gente Mandar um cheiro aqui Pra essa porroada Gente amiga Gente do coração Lá do Riachão Ligado com a gente Muito obrigado pela audiência Alô, Pajaraca Lá em Itacima Professor Ronaldo, né? E também É O nosso amigo Reginaldo Regio Vamos trazer a música Que Zé Goiana pediu É o nosso amigo É Mano Alves Da Rádio Princesa do Nordeste Lá das Alagoas É Tá retornando o nosso programa Né? Rádio TV Astroline de São Paulo Também tá com a gente Na Hora de Chorão Alfa Musical do Barueri Onda Livre FM 104.1 Rio de Janeiro A Rádio Comunitária Eliseu Martins FM Lá de Eliseu Martins No Piauí Rádio Bom Sucesso Simão Dias Segipto Rádio Princesa do Nordeste Do Mano Alves Palmeiras dos Índios Rádio Alvorada do Sertão de Patos Emerson Lucena Rádio Boa Morema de Campina Grande Diadema de São Paulo ZM Web Rádio Lá em Diadema em São Paulo, né? A ZM Web Rádio A Rádio Nova Conquista Lá em Maceió Sabe quem tá com a gente? J.C.A.N. Sat Colina Web E Carreiro Web Um abraço Nosso amigo Carreiro do Forró, né? Essas rádios são dele, né? Emerson Um abraço pra você, Emerson Vamos trazer Mano Alves Vamos cantar, Mano Alves Pedido aqui José de Goiânia Canta, mano! A gente se adora Toda hora é hora Da gente amar Se eu quero Ela quer No chão Ou na cama Em qualquer lugar Me assanha com seus beijos Mata meus desejos E a gente se inflama É amor É ternura É paixão É loucura Em cima da cama Mortando meu pescoço Com jeito gostoso Me ama Me ama De amor Ela chora Me arranha Ela me implora Louca De desejo Já quase enlouquecida Tira minha vida Com seus doces beijos Se eu digo Tô cansado Te deixo irritada Me bebendo mais Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz Ela me deixa nervoso Então amor gostoso A gente volta e faz A gente se adora Toda hora é hora Da gente amar Se eu quero Ela quer No chão Ou na cama Em qualquer lugar Me assanha com seus beijos Mata meus desejos E a gente se inflama É amor É ternura É paixão É loucura Em cima da cama Mortando meu pescoço Com jeito gostoso Me ama Me ama De amor Ela chora E a gente se inflama É louca De desejo Aí Ricardo Leno Já quase enlouquecida Tira minha vida Com seus doces beijos Se eu digo Tô cansado Te deixo irritada Me bebendo mais Ela me pani Ela me deixa nervoso Tão amor gostoso bara É o nosso amigo Mano Alves. Música é massa, né? Eu não falei o título porque na realidade, né? Eu não recebi o título. Olha, Lúcia lá de Natal. Boa tarde, Suzuki, pra você. E esse menino, né? É, rapaz. Abraço pra ela. Eita, programação boa por ter... Ela disse que é bom demais. A Lúcia lá de Natal. Lúcia com a gente. Mandou um áudio aqui. Vamos ouvir. Boa tarde, Lúcia. Oi, boa tarde, Carlos Suzuki. Sou eu, a Lúcia de Natal, Rio Grande do Norte. Sempre presente, é a sua fã número um. Obrigado. Ei, gostaria de ouvir... De Arimaia, SOS Bregão. E oferecer a toda a turminha do fã clube. Todo mundo que tá ouvindo. Certo, Lúcia. Queria ouvir uma... Queria ouvir uma... A última que você gravou aí. Pode ser? Pra me curtir aqui. Pra todo mundo ouvir também. Certo. E um forte abraço aí pra você e pra esse menino aí. Viu? Esse menino não é perreio, não. Esse menino sorridente. Ô, menino, vai sorrir, viu? Pense. É porque ele fica amangando de mim, Lúcia. Vou trazer ele pra cá. Vou sequestrar ele de você, viu? Vai sequestrar tu, menino. Esse menino fica... Esse menino fica só amangando de mim, Lúcia. Esse menino é cruzeiro, tá amangando... Ele quem tá fazendo bule com eu. Tu tá buleindo com eu, menino. Mande Aldo, mande Aldo. Não mande... Não mande escrevendo, não. Porque eu não sei ler, não. Mande Aldo. Falou, meu amigo, cara Suzuto. Boa tarde. Tô aqui... Tô aqui dentro do transporte coletivo aqui. É, Peraldo. Desde o Gardene para a Copacabana. Vai pra Copacabana. Eu tô... Tô vindo aqui. Tô vindo aqui no... No buzão aqui. Beleza mesmo? É. Assim, manda o buzão pra nós. Aquela lá pra nós. Qualquer uma pra você. Se for, vamos lá, escuta aí. Tá bom? Meu irmão que tá aqui. Como a mãe e a mãe aqui. Geraldo. O meu filho Joel. A mulher dele. Nossa amiga Maria da Lua. E você. Todo mundo que nós escuta aí. Falou? De nosso assunto do país. Nossa, Deus. Falou? Tá com brega pra nós aí. Olha, dentro do ônibus gravando lá no Rio de Janeiro. Tá indo pra onde? Tá indo não sei pra onde, não sei pra quê. Olha, ele tá indo pra onde que eu não sei. Ele disse que tá indo pra Copacabana. Vai. Vai bem conhecer a menininha de Copacabana. É a menina de Copacabana. É aquela música. Everaldo vai lá. Vai lá em Copacabana. Vai tomar uma em Copacabana. É o próprio. Olha. Tomando uma em Copacabana. Meu amigo Tagino. Tudo bem, Tagino? Mato Grosso. Lá do Rio de Janeiro. Everaldo é de Suzano, de São Paulo. Viu, gente? Everaldo é de Suzano. Mas ele tá no Rio de Janeiro. Na casa do irmão dele, Geraldo. Everaldo é primo do nosso amigo Joel. Alô, Joel. Ei, Tagino lá. Vamos dar um pinote no Rio de Janeiro. Vixe, mas olha que pinotinho. Do Rio de Janeiro pra Mato Grosso do Sul. Tagino, boa tarde. Boa tarde, meu patrão. Aqui o Tagino tá falando. Beleza, Tagino. Passando aqui pra te desejar o meu programa. E toca as músicas daquela. Só você. Valeu, meu camarada. Um abraço. Fica com Deus. Bom programa. Valeu. Olha, nosso amigo Tagino. Diz que toca a música daquela. Só tu mesmo sabe. Que tu não sabe nada. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da Hora do Chorão. Melhor programa de forró, de brega do Nordeste. Tô aqui ouvindo o bregão. E me embregando com café aqui, Carlos. Acredita? Acredito. Tomei duas garrafas de café. E essa é engraçada a risada dessa... Vê aí. É a volta, meu amigo. Parece um carro quando não quer dar partida. Eita. Boa tarde pra todo mundo. O São Raimundo e os vizinhos do fundo. Hoje eu tô mais calminho. Hoje eu não tô falando. A praia sabe, meu irmão. Tá calminho, calminho. Tá calminho. Só lembrando para os ouvintes da Alvarada do Sertão. Daqui a pouco, às 17 horas, tem o melhor do forró. Tudo de bom aí. Abraço, Carlos Suzuki. Valeu, Emerson. Pensa no programa. Essa hora é o melhor do forró de Emerson. Esse forró de Emerson é como a hora de chorão. Só que é forró, né? Cara, é bom. Olha o locutor aqui com a gente. Carlos Suzuki, aqui é o João Luiz. Locutor novamente. Toca aí, amado Batista. Sou igualzinho a você. Olha, amado Batista. Fátima de Lagoa Nova. Boa tarde, meu querido Carlos Suzuki. Olha o Fátima aqui de Lagoa Nova, viu? Ligadinha sempre no seu programa. Também sou sua fã número um, viu? Obrigado. E esperando já pra curtir a música SOS Bregão com a Arimaia. E também quero ouvir sua música, viu? Tá bom. Eu gosto muito de suas músicas. Sou sua fã também. E mando um abraço aí especial pra todo o fã clube Arimaia. E um abraço especial pra você, viu? Parabenizo você por essa programação maravilhosa, essa alegria e esse amor. Contagiante, esse carinho que você tem pela gente, viu, meu querido? Um forte abraço. Ok, Fátima. Mando um abraço especial pra você e pra esse menino aí que só manda de você. E pra todo o fã clube. Esse menino é um danado, Fátima. Arimaia também é. Mando um abraço aí pra Carlos Oliveira, viu? E toca tudo. Boa tarde, meu querido. Um forte abraço. Eu tô aqui esperando pra curtir meus dois artistas, Arimaia e você, tá bom, meu querido? Ok, Fátima. Boa tarde. Estamos juntos sempre misturados, viu? Sempre, sempre. Sua fã número um aqui de Lagoa Nova, viu? Ligadinha. Muito obrigado pela audiência, viu, Fátima? Eu já toquei aqui o Arimaia, né? Eu toco sempre no início do programa pra levantar o astral. Boa tarde. Tô ligadinho aqui na melhor rádio, né? Na melhor da cidade. Direto de Poço Branco. Seu amigo João Paulo. Essa rádio é show. A rádio brega é show, né? Meu amigo João Paulo, né? Já passou o SOS... Eita! Já passei o SOS... Aqui quem tá dizendo é... É quem tá confirmando é a... Eita, rapaz. É a Lúcia que tá confirmando que eu já passei, né, Lúcia? Vamos fazer o seguinte. A gente vai trazer música legal. Mas deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal. São muitas pessoas que nos escutam. E, às vezes, não interagem, né? Não manda áudio. Então, eu quero agradecer a você que tá me ouvindo aí. Estou olhando aqui no painel da Rádio Brega Show. A você em São Paulo. Bela Cruz, no Ceará. Carazinho, Rio Grande do Sul. Olha. Carazinho, Rio Grande do Sul. Picuí, na Paraíba. Itaporanga, na Paraíba. Hortolândia, São Paulo. Sousa, na Paraíba. Juazeiro do Norte, no Ceará. Areia, na Paraíba. Condado, em Pernambuco. Um abraço pra você. Também de Santa Cruz, do Capibaribe. Lá em Pernambuco. Você que tá me ouvindo no Rio de Janeiro. Em Mogi das Cruzes. São Paulo. Você que tá aí na Alemanha, né? Muito obrigado pela audiência. Lá em Munique. Tem três pessoas aqui. Ah, rapaz, essa bandeira aqui. São dois da Alemanha. Mas eu só tô vendo aqui que a pessoa tá em Munique, né? A outra da Alemanha não tá dando pra ver a cidade, não. Deixa eu mandar um abraço aqui pra João, pra João, ó. Pra cidade de João Alfredo, em Pernambuco, vindo a gente. Lá em Maceió, nas Alagoas. Você de Triunfo, Pernambuco. Muito obrigado pela audiência. Alô, você de Currasnovo, Rio Grande do Norte. Itabirito. Minas Gerais, né? Também ligado com a gente, tá certo? Valeu. Muito obrigado aí pela audiência. A todos vocês ligados conosco. Eu não sei. Eu só vejo aqui, gente. Eu quero deixar uma coisa bem clara pra vocês. Eu não vejo número de telefone. Não vejo nada. A única coisa que eu vejo no painel é que o cara tá numa cidade. Aparece aqui, por exemplo, na Alemanha. Aparece aqui. A pessoa tá em Munique, lá na Bavária. Germânia. Germânia, né? É Alemanha. Certo? Só vejo isso. Não sei o número de telefone. Não sei quem é. Se é homem, se é mulher, se é menino. Se é... De repente pode ser até uma criancinha, não sei, né? Ouvindo a gente. Igual esse menino. É isso aí. Tem gente também nos vendo aqui, pela bandeira aqui, lá na Inglaterra agora, né? Tá na Inglaterra vendo a gente. Tá certo? Então, obrigado aí vocês pela audiência. Olha, eu vou trazer também alguns áudios aqui. Vou trazer o cantor, meu amigo Ricardo Lennon. Ele gravou uma música nova. Mandou pra mim, né? E Zé de Goiânia mandou outro áudio aqui. Ô, Zé. Zé, tu tem... Olha, o celular agora pega em todo canto, né? Olha, Zé de Goiânia mandou um outro zap aqui. Vamos ouvir. E aí, Zé? Gostou da música? Boa tarde. Eu sou o Zou. Aqui quem tá falando é Zé de Goiânia. Boa tarde, meu amigo. Eu quero que você canta essa música sua, que fala em Nisso Santo. É uma música muito bonita, muito... É um piseiro, Zé. Essa música. Canta essa música pra nós aí, por favor. É um piseiro. Tá bom, Zé. Vou cantar no final do programa, né? Por se tratar de um piseiro. Boa tarde, amigo Carlos Suzuki, se possível, toca Maurício Reis, Mercedão Vermelho. Isso é Geóge. Geóge lá de Santa Rita. Gente, é o seguinte. Agora, eu vou trazer pra mim, né? Vamos trazer... Nosso amigo Ricardo Lênin, ele é de areia. Cantor, tá aqui com a gente. Ricardo Lênin escreve. Tô na área. Um abraço pra Mané Boca de Papa. Eita, Ricardo Lênin não esquece Mané Boca de Papa, não. Ricardo Lênin conhece, viu? Já viu Mané várias vezes no programa, né, Ricardo? É, o Rio de Janeiro em peso, curtindo a hora de chorão com ele. Ricardo Suzuki, transmite o meu abraço pra todos os conterrâneos da minha terra natal, areia, né? Vamos ouvir aqui o Ricardo Lênin cantando pra gente. E depois... Ei, tomei a primeira dose de hoje da... Olha, rapaz, vacina copo cheio. Eita, Jorge, Jorge, é gente fina, né? Deixa eu ver aqui Ricardo Lênin. Ricardo Lênin. Vê a música que ele mandou pra mim. Eita, a música nova dele. Eu vou procurar aqui no zap dele, tá bom? Ricardo Lênin, quando você partiu de Jailson Rodrigues, é essa, Ricardo? É, é esse mesmo, né? Será que eu tô certo, hein? Deixa eu ver aqui. Essa mesma, é. Que eu mandei... Tô olhando aqui pela foto, Ricardo. Que eu mandei pra ti da mesa, né? Deixa eu ver aqui com ele. Oi, amigos. Aqui quem fala é o cantor Ricardo Lênin. Eu também estou ligado com o meu amigo Carlos Suzuki na Rádio Serrana de Araruna. E aí, é claro que também toca o meu sucesso. Inventar o sucesso. Olha só no que deu. Eita, Ricardo Lênin. Quando você partiu, né, Ricardo? É de Jailson Rodrigues e Ricardo Lênin. E Cosme dos Teclados, é vocês três. Vamos ouvir. Quando você partiu... Quando você partiu... Quando você partiu... Meu coração chorou... Eu fiquei sozinho... Sem o seu amor... E foi só sofrimento... O que me respor... Tudo é solidão... Nesse mundo cão... Que você me deixou... Tudo é solidão... Tudo é solidão... Nesse mundo cão... Nesse mundo cão... Que você me deixou... Ricardo Lênin. Eu ainda te quero... Por favor, não chora... Eu ainda te amo... Estou te implorando... Para não ir embora... Estou me bem... Eu conheço... Eu sou feliz contigo... Para mim é demais... Se eu te perder... É meu maior castigo... Para mim é demais... Se eu te perder... É meu maior castigo... Ricardo Lênin. Tô me brega... É a hora do chorão... O maior bregão do Brasil... Mais de 20 emissoras... Com a gente... Pensa no desmantelos... Se tudo que fiz... Pelo seu amor... Tem uma mentira... Você acreditou... Se estou no trabalho... Você nega pra mim... Está indo embora... Está se despedindo... Me deixou sozinho... Está indo embora... Está se despedindo... Me deixou sozinho... Eu ainda te quero... Por favor, não chora... Eu ainda te amo... Estou te implorando... Estou te implorando... Para não ir embora... É que reconheço... Eu sou feliz contigo... Para mim é demais... Se eu te perder... É meu maior castigo... Eu ainda te quero... Por favor, não chora... Eu ainda te amo... Eu ainda te amo... Estou te implorando... Estou te implorando... Para não ir embora... É que reconheço... Eu sou feliz contigo... Para mim é demais... Se eu te perder... É meu maior castigo... Para mim é demais... Se eu te perder... É meu maior castigo... E aí nós ouvimos ele... Ricardo Leno... Quando você partiu... Eita... Quando você partiu... Coisa boa... Olha... Deixa eu ver o seguinte... Marcos Lima... Não sei se é... Deixa eu ver... Marcos... Boa tarde, Suzuki... Tudo bem? Beleza... Como é que você está? Como é que está essa figura? Estou bonito... Boa tarde, Suzuki... Boa tarde para você... Como é que você está... Meu irmão... Meu compadre... Só vou mexer... Depois do programa... Depois do programa... Certo... Vou pegar... Depois do programa... Eu vou mexer... Esse é Marcos Lima... Marcos Lima... Vai estar ao vivo... Na Rádio Brega Show... Né? É... Olha... Marcos Lima... Vai estar ao vivo... Na Rádio Brega Show... Sete da noite... Hoje... Cinco da tarde... Na Serrana de Ararona... Nilson Santos... Com o programa... Toca Tudo... E... Para vocês ficarem ligados... A Voz do Brasil... A partir de hoje... Volta... A ser de sete... Às oito da noite... Tá certo? Na Serrana... E o Elia do José... Vem com o programaço... Se ligue hoje... De oito... Às dez da noite... Elia do José... Paradão Popular... Tá bom? O... O Carlos Oliveira... Também volta... Para a Rádio Brega Show... Hoje... Nove da noite... Com o programa... Toca Tudo... E na Rádio Brega Show... Sete da noite... Marcos Lima... Com o programa... Brega Show... Bom... É... Eu vou aproveitar aqui... Né... Para... Aproveitar... A oportunidade de vocês... Mandar um abraço... E... Hoje... É... Aqui em casa é assim... Mês de junho... Mês de junho aqui em casa... Na minha casa... Né... A minha filha Núbia... Aniversaria... Parece que é dia 16... Dia 16 de junho... Fabiana... Minha esposa... Dia 18... Né... E hoje... Quem está aniversariando... Hoje é 22... Né... Hoje quem está aniversariando... É meu filho... Carlos Eduardo... O novinho dos teclados... E... Que inclusive... Deixou de tocar... Faz muito tempo... Né... Profissionalmente... Toca assim... Só por lazer... Quando a gente se reúna... Tá certo? Então... Ele está aniversariando hoje... Quero parabenizá-lo... Desejar... Muitas felicidades... Deus... O abençoe... Né... Na sua nova carreira profissional... Mas ele... Disse pra mim que... Ainda pensa... Ele vai comprar um teclado... Tecladão do primeiro ano... Pra tocar assim... De repente no final de semana... Uma vez no mês... É tocar... Ele mora em uma pessoa... Creio que deva... Fazer uma festa em algum evento... Dizem depois... Mas o que é importante é hoje... Que é o aniversário dele... E a gente vai... Parabenizá-los... Parabenizá-lo... Né... Desejar muita felicidade... Deus abençoe... Viu Carlinho... Tudo de bom pra você... Cada vez mais abençoando... Que vai... Dando tudo certo... Primeiro as bênçãos de Deus pra você... Através de seus pais... Eu, Carlos Suzuki... E Fabiana... Né... Também do amor... Das suas irmãs... É no caso... Núbia... Eduardo... Tem o seu... Nosso gênero... Carlos Martinelli... Tem também o... Caique... Não pode esquecer do Caique... Não... Cancão Pia... A todos vocês... E eu vou tocar aquele parabéns maravilhoso... Como eu toco pra todo mundo... Por que é que eu não vou tocar pra Carlinho? Vou tocar... Porque é um parabéns muito lindo... Uma coisa emocionante... Chaveirinho canta... Uma coisa linda... E pra... Parabenizar ele... E... Ele quem vai nos presentear... Um balanço aí pra gente... Rebola Mais... É a música que ele vai cantar... Vem nessas altas eredas... Muitos anos de vida que tem... Tantado de chorar... Amo todos cantar pra vocês... Parabéns... 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 Carlos Suzuki... Agora a futuca de novo... Carlos Suzuki... É ele... Novinho dos teclados... É meu menino... Não importa a idade... Pra gente que é pai... É sempre menino... Ô menina... Ô... Rebola Mais... Ei menino... Nas ondas do Maramu... Você chegou... No balanço da música... Você dançou... Nas ondas do Maramu... Você chegou... No balanço da música... Você dançou... O compasso da minha canção... Essa é a Eduarda... Tô com morena queimado de sol... É quebra tudo feito o caracol... Tô na parada amor... Me leva em trás... Parei na quebrada amor... Rebola Mais... Tô na parada amor... Me leva em trás... Parei na quebrada amor... Rebola Mais... Novinho dos Teclados... É meu menino... É irmão desse outro... As ondas do Maramu... Você chegou... No balanço da música... Você dançou... As ondas do Maramu... Você chegou... No balanço da música... Você dançou... O compasso da minha canção... As partidas do meu coração... Tô com morena queimado de sol... É quebra tudo feito o caracol... Eu tô na parada amor... Me leva em trás... Parei na quebrada amor... Rebola Mais... Bola Mais... Eu tô na parada amor... Me leva em trás... Parei na quebrada amor... Rebola Mais... Isso aí... Bonito... Gostoso e carinhoso... Essa música é dele... É modesto... Bonito... Gostoso... Bonito e carinhoso... Gostoso... Bonito e carinhoso... Sei que você... Quer todinho... Mas deixa as beiradas... Pra mulherada... Que de mim... Quero um pouquinho... Negra... Sei que eu sou gostoso... De me ficar em uso... Não sou convencido... Pois falo a verdade... Porque sou seu amigo... Negra... Que tu pá não diz isso... Sei que você... Quer todinho... Mas deixa as beiradas... Que tu pá não diz isso... Que tu pá não diz isso... Eu sei que eu sou gostoso... De me ficar em uso... Não sou convencido... Pois falo a verdade... Porque sou seu amigo... Negra... Entre parânteses... Porque sou seu amigo... Negra... Entre parânteses... Porque sou seu amigo... Negra... Entre parânteses... Aí... Sei que você quer todinho Mas deixa as viradas pra mulherada E de mim quero um pouquinho, nega Sei que eu sou gostoso E de carinho não sou convencido Pois falo a verdade Porque sou seu amigo, nega Entre parênteses Sei que você quer todinho Mas deixa as viradas pra mulherada E de mim quero um pouquinho, nega Eu sei que sou gostoso E de carinho não sou convencido Pois falo a verdade Porque sou seu amigo, nega Entre parênteses 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 E aí nós ouvimos novinho dos teclados Bonito, gostoso e carinhoso Gente, pedi desculpa aí a vocês, vou ter que me ausentar agora Vou terminar um pouco antes do programa, tá certo? É... A vocês estão ligados com a gente, muito obrigado aí, viu No Youtube, aqui no canal Rádio Brega Show, Ricardo Leno Escreve aqui, parabéns meu amigo Carlos Suzuki Família linda, família linda, valeu Então ele tá aniversariando hoje Olha, eu peço desculpa a vocês É... Eu não vou atender agora o zap, né Vai dar pra tocar o zap pra vocês atender Eu vou me ausentar agora Porque... Faltando aqui 15 minutos, né Eu vou sair um pouco mais cedo hoje Um assunto particular pra resolver Vou lá no transmissor da Rádio Serrana Dá uma olhadinha também, né É... 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 Como é que o cara pode dizer? É... Serviço de rotina, tá bom? Amanhã a gente volta às três da tarde Sem contrato, tá legal? Eu vou encerrar aqui a... É... O nosso programa O pedido aí do nosso amigo É... Zé de Goiana, né De Suzuto toca aquela música Que veio pra o Nil Santos Na realidade é o seguinte, gente Então isso aqui é só brincadeira, viu Eu fico brincando em casa Nilson Santos é metido a vaqueiro E eu fiz essa musicazinha aqui Brincando Na realidade A interação é a brincadeira Que a gente gosta de fazer, né Brincar um com o outro Aí eu gravei, né Fala nos cavalos dele Essas coisas Gente, muito obrigado, viu Desculpa aí Vou me ausentar Joel, um abraço Abraço Brasil Obrigado pela audiência Até amanhã Às três da tarde, né Vou aqui resolver um assunto particular E amanhã a gente está de volta Abraço Tchau Serrana A rádio que fala bem de você E aí, Nilson Santos Celo Cavalo Vamos embora pra vaquejar Hoje cai boi Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite A meia-noite A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Fica disfarçando O seu marido não notar Eu sei Você estava carente Pois já me falou Mas na verdade Fui eu quem gostou Quando a gente fez amor Você sabe O meu quarto sabe Quando o tempo Dá-me se sente saudade Se sente carente Ou lembra da gente Me chama que eu vou Do sofá da sala Carreira e armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na cama A gente faz amor A gente faz amor Eita Vamos Pega o cavalo, Nilson Vamos na vaquejada Carro Suzuki Cultura nordestina Eita Coisa boa É o povo brasileiro Ligado na gente Na rede Suzuto Sato de rádio Vamos Simbora Porvão Você vai Deixar a porta aberta Para o nosso encontro A meia-noite Estou aí em ponto Daquele jeito Pra gente se amar Faz tempo Que eu estou te olhando E te desejando E você sabe Ficar disfarçando Pra seu marido Não notar Eu sei Você estava carente Pois já me falou Mas na verdade Fui eu quem gostou Quando a gente Fez amor Você tem Meu WhatsApp Quando der vontade De sentir saudade Se sente carente Se sente carente Lembra da gente Eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na cama A gente faz amor A gente faz amor Eita cavalão É o do Nilson Santos Gosta foi do chão Rebato Rádio Serrana de Araruna Rádio Breganchou E de Sussu O momento do chuveiro O momento do vaqueiro Nilson Santos Manda boi Rádio Serrana Rádio Serrana A voz de Araruna Que a Paraíba Conhece Toda vez que eu viajava Pela estrada de Orofim De longe eu avistava A figura de um menino Que corre, abre a porteira E depois vinha me pedindo Só que o berrante Seu moço Quebra eu Fica ouvindo Quando a boiada Passava E a poeira Ia baixando Eu jogava uma moeda Ele saia pulando Obrigado Boiadeiro Que Deus vai Lhe acompanhando Pra que eles Sertão afora Eu berrante Ia tocando Joteando Vendo aquela porteira Fechada O menino Não avistei A vez do meu cavalo Do ranchinho A beira Viu uma mulher chorando Viu uma mulher chorando E sabe logo a razão Boiadeiro Veio tarde Veja a cruz Do estradão Quem matou O meu filhinho Foi um boi Sem coração Joteando Cultura nordestina É bom demais Cultura gaúcha É o Brasil A faz banda De ouro fino Levando Gato selvagem Quando passo Na poteira Até vejo A sua imagem O seu rângido Tão triste Mas parece Uma mensagem Daquele rosto Trigueiro Desejando-me Boa viagem A cruzinha No estradão Do meu pensamento Não sai Eu já fiz Um juramento E não me esqueço Jamais Nem que o meu gado Estore Eu pensei Atrás Neste pedaço De chão É rã Que não toco Mais Cultura Nordestina Cultura brasileira É bom demais Rádio Brega Show Entre os outros Atos de Rádios Rádio Serrana M Quinhentos e noventa Araruna Paraíba Rádio Brega Show João Pessoa Paraíba O show Já terminou Rádio Brega Show João Pessoa Paraíba E é bem melhor Que seja assim Você sabe tanto Quanto eu